Você confia no presidente, senadores, STF, na mídia e em toda essa corja? Olá meus amigos, povo brasileiro, eu sou o comendador Leandro Antônio Cimino e este é mais um vídeo de orientações e informações para você. Neste momento eleitoral que estamos passando e vivenciando, em diversos vídeos, em diversas lives, eu já venho comentando a participação tanto o general Mourão quanto Jair Messias Bolsonaro. Eles são membros do sistema, fazem parte do sistema hoje instalado no país Brasil, ao qual eu denomino islamo comuno petismo, que é a parceria Estado Islâmico com o sistema socialista comunista através do PT, o partido que aparelhou todas as instituições. Tudo isso a mando de uma instituição chamada Foro de São Paulo, criado em 1990, o qual legalizou a URSA, a União das Repúblicas Socialistas, em 2015, através do Par Latino. Tudo o que eu estou falando aqui, eu tenho os vídeos aqui em meu canal. Diversas vezes eu citei, anteriormente, o general Mourão como aquele insurgente, aquela pessoa em que se demonstrou civismo, patriotismo, contra o governo, contra o PT, contra o sistema, que por dois anos levou os militares e o povo brasileiro a acreditar que alguma coisa seria feita em defesa do nosso país Brasil. Assim, o general Mourão, ao seu turno, no momento em que nós mais precisávamos dele, como o insurgente, mais as forças armadas, exército brasileiro principalmente, precisava da sua postura de general, de um homem patriótico, com sangue verde-oliva, ele se declara, somos todos Bolsonaro, e leva os militares e o povo às eleições. Já chegamos às eleições em 2018, onde já percebemos nitidamente, claramente, pelo efeito Bolsonaro, Bolsonaro foi uma pessoa criada pelo sistema, criado pelo PT, assim como o general Mourão foi um general criado pelo Estado Maior das Forças Armadas, ao qual o Estado Maior pertence ao PT. E como nós entendemos que não existe democracia no país Brasil, já que todos os 35 partidos políticos têm a mesma ideologia, a ideologia de esquerda, é a ideologia que causa dor, desgraças e sofrimentos ao povo, entre os partidos que mais se destacam nesse segmento, é o PT, PSDB e PMDB, que são os três partidos hoje. Esses três partidos que estão declaradamente filiados ao PCC, o Partido Comunista Chinês, e ao Estado Islâmico. Tenho vídeos aqui no meu canal sobre isso, desenhando toda essa situação. Vimos nas eleições aqui para o Estado de São Paulo, que na realidade o Estado de São Paulo é a mola financeira, e nesse jogo sujo da política nacional, o general Mourão declara apoio ao João Dória, PSDB. Nitidamente sabemos que o partido PSDB é o partido fundador do Foro de São Paulo, junto com seu Luiz Inácio Lula da Silva e seu Fidel Castro. Povo brasileiro e meus amigos, o sistema vai continuar. A dor, a desgraça, o sofrimento se perpetuarão no país Brasil. Já há alguns meses eu venho falando para vocês aqui, preparem-se para sair do país Brasil. Isso aqui vai virar uma Venezuela, tenho certeza. É a estratégia das tesouras. Fingem que são oposição, mas na realidade são faces da mesma moeda. General Mourão, Jair Messias Bolsonaro, Fernando Haddad, Manuela Dávila, Lula, Dilma, Paestio, Fernando Henrique, são só peças do Foro de São Paulo. São só peças para a perpetuação do sistema comunista, do sistema que causa dor, causa desgraças e causa sofrimento ao povo. Se o militar patriota não se insurgir o mais rápido possível, nada será diferente. Isso aqui vai virar uma Cuba, vai virar uma Nicarágua, vai virar um México, vai virar uma Coreia do Norte, vai virar uma Venezuela. Porque nenhuma lei está sendo alterada ou será alterada para beneficiar o povo. Prestem muita atenção nas minhas palavras. Obrigado pela participação de vocês. Não esqueça o seu like, curtir e compartilhar. É muito importante para nós. Até a próxima. E até a próxima.